Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais comigo Me desespero a procurar Alguma forma de me falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior no mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Amém 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 Amém